Está acontecendo em Januário hoje a Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. E a promotora da Infância e da Juventura, a Dra. Daniela Yokoyama, participou na primeira palestra deste dia. Dra. Daniela, a partir dessa conferência, o que podemos mudar relacionado à criança e ao adolescente? Pablo, a principal mudança que eu vejo hoje na realização dessa conferência é uma tomada de consciência maior, né, por parte das pessoas, para se mobilizar. A mobilização é o que precisa para que realmente a gente haja, para que a gente realmente tenha avanços na questão das políticas públicas, no diálogo entre os órgãos que envolvem a Infância e a Juventude. E o primeiro passo é a mobilização. Então, essa mobilização, para mim, ela é um marco. As conferências municipais, elas são um marco porque elas chamam as pessoas a discutir o assunto. E isso está acontecendo hoje, de maneira com muita propriedade, desenvolvida pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E eu fico muito satisfeita de ter sido convidada, muito satisfeita com a iniciativa, e acho que a gente vai ter grandes avanços a partir daí. A gente observa hoje, não só em januário, no país todo, o número de ocorrências envolvendo crianças, adolescentes, e aumentando consideravelmente. O que se deve a isso? É família? Qual a opinião da senhora? É uma série de fatores. Isso também, Pablo, depende muito da realidade. A gente não pode generalizar no Brasil um país com tantas diversidades, mas aqui, na nossa região, como em outras também, eu atribuo a esse aumento, esse incremento das ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, a uma questão generalizada, que é o tráfico de drogas, e o aliciamento que o tráfico de drogas vem fazendo, promovendo com crianças e adolescentes, e a fragilidade das famílias. Então, isso sempre envolve uma questão, geralmente, socioeconômica muito forte, como é também, como acontece também na criminalidade adulta. A criminalidade brasileira, ela tem um cunho social muito forte. Ela tem um pano de fundo social muito forte. E que não deixa de ser diferente com a criança em atos infracionais. Então, como a criança precisa de uma, e o adolescente, de uma proteção maior, trabalhar essas famílias é o primeiro passo para reduzir o índice de criminalidade, vamos dizer assim, juvenil, da prática de atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. Vou analisar com a senhora que mensagem, que palavra, mensagem que a senhora deixa aqui para a comunidade januarense, que sabe que hoje está acontecendo essa conferência. A mensagem que eu deixo foi a que eu deixei lá dentro, quando eu li um texto do INICEF, dizendo que o Brasil pode, o Brasil pode, o Januária pode promover as mudanças necessárias. Muitas mudanças já foram promovidas. E o conselho que eu dou à comunidade, que queira se engajar e exercer seu papel de cidadania, é que acompanhe os avanços legislativos municipais e acompanhe, inclusive, o incremento, a aplicação dessa legislação municipal, que é recente e de vanguarda, para que a gente possa realmente tirar o ECA do papel. Doutora, muito obrigado pelas informações, por ter seguido essa entrevista com a gente. A cobertura completa da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente de Januária, você confere na TV Norte, na edição desta quarta-feira. Repórter Pablo Magalhães.